Fala galera do YouTube, beleza? Hoje aqui nós estamos na reforma, na academia tamanho da academia, ó Renato Danilo de lá Isso aqui é um sabadão, já são 10 para as duas E... Hoje aí pela primeira vez a gente vai estrear esse rolo aqui, ó Esse Profimax aqui, ó Duas linhas O famoso antivota Aqui gente, ó O cabo é especial, é diferente Olha aí o diâmetro do rolo A gente vai ver aí o rendimento da parede aí A gente vai fazer uma morada aqui nessa parede E... E a tinta que está aqui é aquela ilumina É uma tinta com brilho Então a gente vai dar uma lixada aqui na parede E a gente vai dar uma mão Da clássica De uma tinta fosca Para poder... Uma morada dele melhor Então aí vocês vão acompanhando aí, galera E aí 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 É isso aí galera Agora Esperar aí Tempo de secagem E logo logo Vamos estar finalizando a segunda mão Até já Aí galera, agora aqui a tita secou Depois de algumas horas Sequinha, bilhetinha Então agora Vamos ver como vai ficar No tempo desse rolo No tempo desse rolo É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado O rolo aqui desenvolve bem Aí ó O rolo bacana mesmo Rende muito o serviço Vocês viram aí, praticamente Eu molhei o rolo 3 vezes 4 vezes E o desempenho dele é muito bom mesmo E apesar que a tinta de baixo Não ajuda pra puxar Mas aqui foi bom demais Espero que vocês tenham gostado Deixa o like se você não for inscrito Inscreva-se no nosso canal Falou galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau